Já pensou em utilizar a sua ideia de desenvolvimento, o seu uso de code totalmente na nuvem? Ou seja, sem eu precisar instalar nada na minha máquina para trabalhar? Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar um pouquinho disso para você, dessa ideia de como é que isso funciona, beleza? E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Julio Arruda, eu sou MVP Microsoft e estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui para o canal, né? E o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, a gente não vai falar necessariamente de GitHub, nem de Azure DevOps, nem de nada do gênero, mas sim do Visual Studio Codespaces, tá? O que é o Visual Studio Codespaces? Basicamente a sua IDE do VS Code na nuvem, né? Ou seja, você não precisa mais instalar o VS Code na sua máquina para poder trabalhar, você pode trabalhar dele a partir do seu navegador. Então, você acessa o site e abre o seu navegador e começa a desenvolver por ali. Isso é um recurso bem legal, não é mesmo? Mas antes da gente começar a falar mais detalhadamente sobre ele, de maneira mais aprofundada sobre o tema, deixa eu falar com vocês alguns recadinhos aqui, né? Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, está perdendo tempo por quê, né? Você não paga nada para se inscrever, vai receber sempre atualizações de novos vídeos, e aí vai sempre aí se manter atualizado no mundo da tecnologia, não é mesmo? Também já deixa seu like aí para mostrar que você está gostando do conteúdo, está gostando dos novos vídeos, isso ajuda muito o YouTube a engajar esses vídeos e compartilhar para cada vez mais pessoas, tá? E outro ponto também é, seja membro do canal, torne-se membro aqui do canal. Recentemente eu habilitei os membros do canal, já tem uma galera entrando, então seja membro do canal se você puder para ter acesso a benefícios especiais, como stickers para usar em lives, acesso ao Discord aqui do canal, acesso antecipado a novos vídeos e ajuda na escolha de temas de lives e às vezes alguns vídeos aqui do canal também, legal? Então se puder aí, seja membro, mas não deixe de curtir e se inscrever. Pessoal, estou interrompendo o vídeo aqui rapidinho, porque eu acabei de perceber que eu esqueci de falar um ponto bem importante aqui no vídeo, né? Estava editando ele aqui e acabei de perceber esse detalhe. Eu esqueci de falar com vocês da nossa meta para 10 mil inscritos aqui no canal, né? Recentemente a gente atingiu aí a faixa dos 5 mil, 5 mil e poucos inscritos que a gente tem hoje e quando a gente atingir 10 mil inscritos, eu vou compartilhar com vocês de maneira gratuita aquele meu treinamento de Azure DevOps, tá? Aquele bem completo com 16 módulos que é 100% online. Vou compartilhar ele com vocês de graça aí quando a gente atingir 10 mil inscritos. Não sei onde vai ser ainda, se vai ser no YouTube, se vai ser no Udemy ou em algum outro lugar, mas vou compartilhar com vocês. Então não deixe de se inscrever, não deixe de se tornar membro, curta o vídeo e vamos alcançar essa meta aí para que vocês possam ter acesso a esse curso de maneira gratuita, beleza? O Visual Studio Code, ele é uma ideia aí que atende a muita gente, né? Ele ganhou muito o gosto da comunidade, da galera, né? Hoje em dia todo mundo usa o VS Code independente da linguagem que trabalha, da plataforma, se usa Windows, se usa Linux, se usa Mac, tá todo mundo usando o bendito do VS Code, não é mesmo? Com certeza você, se ainda não usa, já viu falar ou conhece alguém que utiliza. E assim, ele é uma ideia simples, tá? Não é igual o Visual Studio Enterprise que você conhece, o Visual Studio Community, aquele Visual Studio 2019 bonitinho com um monte de feature, não. Ele é algo mais simples, mas que você consegue ir plugando algumas coisas nele para poder trabalhar, né? Então tem diversas extensões que você vai plugando para trabalhar melhor com ele. Tem extensões para C Sharp, extensões para Java e assim vai, você vai plugando e conseguindo trabalhar melhor. Inclusive para Git, para Java, você pega a casca do VS Code e vai moldando ele a sua necessidade, né? E aí, com isso ele ganhou muito, muito o gosto da galera, né? Ele é leve, ele é simples, ele é prático, ele atende todo mundo. Então, eu acho que foi um dos primeiros produtos da Microsoft que atendeu, assim, todos os desenvolvedores, né? Porque todo mundo hoje usa o VS Code. E tem bastante produto derivado do VS Code, né? O SQL Data Studio, Azure Data Studio, se não me engano, que chama agora o produto, não lembro mais o nome que deram. É baseado no Code, enfim, uma infinidade de coisas ali que a gente vê que o Code, ele deu muito, muito certo, né? E aí, com isso, a Microsoft pensou, por que não levá-lo para a nuvem, né? Então agora nós temos o Visual Studio Code Spaces, anteriormente chamado Visual Studio Online, né? O que que ele é? Como eu já falei, ele é o seu VS Code na nuvem. Exatamente o seu VS Code na nuvem. Contudo, funciona direitinho. Você consegue integrar ele com um repositório de código fonte, seja no GitHub, seja no Azure DevOps, seja onde for. Você consegue compilar a aplicação, consegue debugar a aplicação. Funciona tudo normal. Inclusive, as extensões do GitHub... Do GitHub... As extensões do VS Code funcionam normalmente ali, você consegue mudar o tema de visualização dele de dark para light e vice-versa. Tudo o que você faz no seu VS Code on-premises, você vai fazer na nuvem. Com certeza vão ter algumas exceções se você estiver desenvolvendo um ambiente todo on-premises, e a sua infra está todo on-premises, você não vai conseguir debugar e tal. Mas no geral, isso aí vai funcionar de uma maneira bem legal. Imagina você poder pegar o seu celular, abrir o site do VS Code e começar a desenvolver por aqui. Se você tem aquele celular da Samsung, tem o DeX, você pluga um teclado e um mouse e um monitor e ele vira um computador de escritório simples, você pode desenvolver com ele. É uma máquina que não tem processamento? Beleza! Mas o seu processamento vai rolar todo na nuvem, porque embaixo dos panos vai ser em cima de uma máquina virtual remota que você vai estar executando todo o seu processamento. Então, você vai conseguir rodar isso de um celular, vai rodar isso de um tablet, vai rodar isso de uma viagem que você estiver fazendo. Você não precisa mais estar necessariamente na frente da sua própria máquina, na sua máquina parrodona, para rodar o Code Spaces. Então, você pode ter essa versatilidade para poder fazer isso funcionar a partir de qualquer lugar. Ontem, hoje é quarta. Segunda-feira, a gente teve uma live lá no canal .NET falando justamente do Code Spaces. Então, foi bem legal. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também. Vale a pena vocês darem uma olhadinha, que a gente brincou bastante com o Code Spaces. Então, vai lá depois desse vídeo e dá uma olhadinha para você ver mais no detalhe, coisas que eu não vou conseguir demonstrar aqui, como é um vídeo curto, para vocês verem mais no detalhe como é que o Code Spaces funciona. Mas, basicamente, é assim. Você vai abrir o seu navegador e vai trabalhar lá. Beleza? Vamos parar de falar aqui só da teoria de como isso funciona e vamos dar uma olhadinha. Então, vamos aqui agora para a tela do nosso computador. Se você quer acessar o Code Spaces pela primeira vez, conhecer o Code Spaces, essa é a tela que você vai cair pela primeira vez. Esse daqui é o link onde explica o que é o Code Spaces, que é tudo isso que eu falei com vocês. E aí, você pode vir aqui na introdução e ele vai abrir o link para vocês se autenticarem. Aqui, vocês podem ver que eu já tenho dois Code Spaces na minha conta, tá? Eu vou deixar com Blur este aqui porque é corporativo. Esse aqui é um projeto open source que eu estava testando no private test com ambientes Windows, que ainda está em beta. E vamos criar aqui um novo Code Spaces para que vocês vejam como é que isso funciona. Então, Create Code Spaces, você dá o nome aqui do Code Spaces que você deseja. Sample Video. Aqui no Git Repository, você pode apontar ele para uma URL do Git, para que ele possa já clonar esse seu projeto e habilitar check-in, check-out, commit e check-out aqui para você poder estar rodando isso, tá? Você não é obrigado a colocar um Git aqui agora. Então, eu não vou colocar, já que a gente quer só demonstrar como é que o Code Spaces funciona. Aqui tem o tipo de instância, então, a standard, a basic ou a premium, depende da máquina que você vai usar. E aqui você consegue até ver como é que está a precificação disso aqui. Não é nada exorbitantemente caro, mas vale a pena você analisar antes de começar a usar, tá? Até porque isso aqui é vinculado à sua subscription do Azure. Ele não está mostrando aqui para vocês porque eu já tenho. Vamos fazer o seguinte. Eu estou começando a criação aqui já, mas vamos lá. Eu posso vir aqui, create new plan, para vocês entenderem. Depois eu volto na criação lá, que eu não preciso criar um novo plano, não. Ele está perguntando para você qual é a subscription que você quer rodar, qual a região que você quer rodar. Por enquanto, só tem essas quatro habilitadas. Aqui algumas opções, como você pode dar o nome do plan, escolher qual resource group, escolher o tipo da instância padrão que você vai utilizar, tá? Então, volta aqui, vamos criar o code space, sample video. E aí eu vou deixar aqui desse jeitinho mesmo, que está com a máquina standard, e vamos criar o nosso code space aqui para a gente ver como isso funciona. Ele está criando o code space e já vai abrir, está vendo? Se você, pela cor, você já vê que já é uma tela do VS Code que ele está abrindo aqui. Ele demora alguns minutinhos para preparar o ambiente, que ele está basicamente subindo a máquina, configurando o container e tudo mais, para a gente poder rodar, está vendo? Ele está buildando o container, iniciando o code space. E aí temos nosso code space aqui, rodando o nosso VS Code aqui na nuvem, né? É tudo bonitinho, como vocês são acostumados. Eu estou rodando a versão Insider aqui, então fica no verdinho, né? Estão vendo? Ele subiu branquinho, como eu falei, estava no tema dark, foi para o light. Aqui, editor de arquivos, busca, como você configura o seu repositório, a parte de debug, extensões, ele já vem com algumas extensões instaladas, a parte do remote para poder rolar, pull requests, configurações de usuário e outras coisas aqui, está vendo? Comand palette, eu posso vir aqui, abrir a palette de comando normal, a parte de configurações, tudo bonitinho que você já é acostumado, tem algumas coisas a mais, tipo online service settings, mas tudo que você já é acostumado aqui, você pode vir aqui e trabalhar também, color 10. Então eu tenho aqui esses temas aqui para poder estar utilizando, eu gosto bastante do dark aqui, eu vou colocar ele, era para ter aplicado. Volto com o início, fecho o settings, se eu usar a versão Insider, às vezes rola uns bugs. Enfim, não trocou o tema, fazer o que, a vida, está me desmentindo, mas funciona, vai por mim que funciona. E aqui eu tenho o meu repositório, como eu disse com vocês. Então eu posso vir aqui, por exemplo, abrir um novo terminal, eu vou aqui criar uma nova aplicação, .net, new, web, se eu não me engano é assim, faz sempre que eu não crio por linha de comando? Vamos lá, vamos lá se eu fiz certo, fiz certinho, tem aqui a minha aplicação sample, estão vendo? Já tenho a minha aplicação aqui e eu posso, por exemplo, dar um .net, cd sample aqui, é óbvio. .net restore aqui dentro. .net run. Às vezes aqui ele dá um bugzinho da porta 5.000, então às vezes ela não funciona 100%. Esse code veio bugado, essa versão aqui, ele não está abrindo o hyperlink aqui para mim. Mas eu posso vir aqui e tentar abrir a porta 5.000. E aí ele faz o port forward para mim, para poder abrir. E aí abriu, está aqui, nossa aplicação rodando, um hello world simplesinho. Deixa eu dar um shift F5, ctrl C aqui. Parar de rodar. Ele está pedindo para a gente colocar a extensão do C Sharp. Eu vou instalar essa extension aqui, reload required, poder reconhecer as coisas do C Sharp aqui, né? Agora aqui ele está falando para configurar o build debug, eu vou configurar também. Eu tenho aqui como rodar o meu debugging da aplicação, estão vendo? Ele está configurando aqui para rodar o debugging. Ele tentou até abrir o pop-up aqui, eu vou permitir o pop-up. Vamos reiniciar aqui, para ele poder abrir esse pop-upzinho para a gente. Está vendo? Ele vai fazer o forwarded da porta. E agora ele deu aquele BOzinho lá que eu comentei da porta. Você tem que reconfigurar a porta, é um trabalhinho à parte ali. Mas basicamente deu para vocês entenderem o que eu queria aqui, né? Com a utilização, tudo isso de Codespaces, você pode trabalhar basicamente de qualquer lugar nos seus projetos. Basta que eles estejam versionados de algum repositório Git na nuvem. Você abrir ele com Codespaces e você vai poder trabalhar fazendo o debug da sua aplicação normal, dando um F5 para rodar. Tudo bonitinho você vai conseguir fazer utilizando o VS Codespaces a um custo, claro, mas um custo relativamente bem baixo. Então, vale a pena vocês testarem e conhecerem um pouco mais sobre o Codespaces. Então, brinquem aí com o Codespaces. Não deixem de ver a live aí de segunda-feira que eu coloquei aqui na descrição deste vídeo para vocês, onde a gente fez vários testes com o Codespaces, com o Live Share, uma infinidade de coisas para que vocês pudessem aí entender melhor o Codespace, beleza? Então, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Esse insight para vocês de conhecerem o Codespaces para que ele possa ajudar vocês no dia a dia de vocês e melhorar o desempenho de vocês, principalmente quando vocês não estiverem na frente do computador de vocês. Aí vai rolar um tablet, um smartphone um pouco melhorzinho. Confesso que do iPhone a tela ficou bem ruimzinha, né? Porque ficou muito espremidinha. Mas se você estiver usando um tablet, deve ficar bem legal. Se você estiver usando o Dex também, com certeza vai ficar ótimo. Então, vale a pena vocês realmente testarem isso aí para fazer funcionar. Eu tenho usado o Codespaces aqui para muita coisa, para projetos mesmo corporativos aqui, porque ele é bem versátil. Eu não preciso ficar clonando as coisas para a minha máquina. Eu não preciso ficar enchendo o meu disco. Funciona bem. Então, vai por mim que ele é legal. Então, era isso. Espero ver vocês aqui nos próximos vídeos, nas próximas lives. Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir. E se puder, torne-se membro aqui do canal. Beleza? Aquele abraço.